A Gang Manji de Tóquio, aquela que busca uma nova era entre os delinquentes. O seu líder é conhecido como um invencível. Sabe quem é o líder? Sou eu. Capitão da Gang Manji de Tóquio, segui a conduta, mano. Eu quero saber quem deixou, organiza a luta. Que, ô massa, você não aceitou, sua importância aumentou. Porque ainda não se curvou, acho que um chute ajuda. Sabem que é só eu, gente, cara, e o clima muda. Pra não mudar de assunto, eu te fiz a pergunta. Isso não é problema, pra Gang a gente ajuda. Vou me esmagar, essa mob, filha da puta. Ele é esperado, o cumprido. Cês me subestiram, precisam de um billboard. Pra lutar contra estudantes. Vira onde buscar, você não perdeu paz. Não de nós vai perder enquanto eu for o comandante. Mas por que você precisou esvaquear? Não se entregue, eu juro que vou te libertar. Draka é melhor não desobedecer meu comando. Enquanto eu for o líder na turma, sou eu que mando. Ouvi o ronco da minha moto, sabe, eu tô chegando. E qualquer luta que eu tiver, eu vou sair ganhando. Nossa gangue tá no topo e não vou tirar. Se eu te nuclear, duvido você plantar. Eu sou o comandante da Tóquio Mães. Da Tóquio Mães. Invencível. Então toma aqui. Invencível. Não tem ninguém. Do meu nível. Porque eu sou invencível. Isso foi há um tempo atrás. Meu aniversário era longo. Eu sempre fiquei pra trás. Então Baj e Kazutora decidiram roubar o avoto. Mas o dono da loja que eles foram invadir. Reagiu ao assalto e ele foi morto. Então o Kazutora matou o meu irmão. Agora a moto é tudo que me fez. Estou de lembrar. Eu sabia que todos eram crianças. Eu já perdoei o Baj. Ele não teve culpa nesse caso. Mas Kazutora matou o meu irmão. Eu não queria perdoá-lo. O Baj mudou de lado e foi pra Fá-o-ralar. Então prazer o Baj de volta em nossa batalha. A gangue que enfim ganha. Brincar a combate. Só que o Mãe de Fá-o-ralar. Comece o combate. Kazutora vai continuar a fugir. Precisa lutar em grupo pra poder me atingir. Me prendendo na covarde e me batendo com uma barra. Kazutora. Eu juro que eu vou quebrar a sua cara. Agora que o Baj morreu. Quem vai me segurar? Vista a hora que cê saiu. Eu queria te matar. Mas se eu sou um monstro, eu não quero saber. Eu só quero socar a sua cara até você morrer. Para o seu Baj gritar meu nome. Ele é o único que consigo escutar. Ele é o único que pode me parar. E pra isso ele teve que se matar. Ele fez isso pro Kazutora não ser mais um culpado. Baj morreu desejando que eu pudesse perdoar. A história desse amuleto como eu pude esquecer. Você é parte da tua mão. Eu perdoo você. Nossa gangue tá no topo e não vou tirar. De nuclear duvido você aguentar. Eu sou o comandante da Tóquio+, da Tóquio+, Invencível, Invencível. Não tem ninguém do meu nível. Porque eu sou Invencível. Nossa gangue tá no topo e não vou tirar.